Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SESC Connect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui na série testando caixas e hoje a caixinha que eu vou estar testando é a caixinha da Huntsman Case, uma caixinha que eu não trouxe teste ainda, trouxe um teste dela faz muitos meses atrás. E hoje a gente vai estar testando ela aí, guys, uma caixinha bem legal, caixa da Vulka, da Kaiman, Atomic Alloy e a Desert Strike Torque Cyrex, Cyrex Car 20, né? E a MacDance Tether. Velho, além disso tem a P2000 Pulse e a Tec9 Zack, que são duas skin lindas e baratas. Vamos lá, sem muita enrolação, vamos abrir aqui sem dólar delas, sem caixas, e vamos ver o que a gente consegue sair dessa caixinha aqui, se a gente consegue tirar um Profit. Com a Razio pegamos uma faquinha de primeiro, seria insano, né, velho? Mas não aconteceu. Uma Kemi, beleza. Pagou mais da metade, não foi Profit. Vamos ver se ela compensa, a gente vai sair com mais de 100 dólares no final. XM10 Raving Guard e CZ Twist. Tá, a XM10 paga, bom saber já, a CZ não paga, foi prejuízo dos 30 centavos. A XM10 é carinha, ela é uma skin Restricted, né? Que é antes da Classified e a Poverty. Tá, vê essa Slashed, ela é ruim, a Kemi é ruim também. 31, 603. Tá, a XM10 já quase pagou mais, foi prejuízo. Vamos abrir uma de 4 rápido aqui. Prejuízo, beleza. Até por enquanto, só prejuízo, nenhum Profit, cara. Duas Tech Nines Zack, uma Rave Guardian. Tá, a Tech Nines, uma pagou, uma não. Ah, é, a XM10 pagou. 4, perdemos 20 centavos. 3 dólares, prejuízo de novo. E por enquanto, não tá sendo uma caixinha legal não, cara. Nenhuma skin Restricted, nenhuma skin Covert. Só tá vindo essa XM10 aqui da Restricted. Não veio o Torque, não veio o Mac10. Ó, o P2000 Pulse. É, por enquanto, nada. Beleza, primeiro Profit, só que porque veio uma P90 aqui de 2, 26 dólares. Só que essa P90, ela pode vir 40 centavos também, que eu sei que eu já tirei ela. Então, foi uma questão de sorte aqui da skin ter vindo em um estado bom, cara. Duas SG Slashed. Uma Tech Nines Zack. A Tech Nines Zack, ela paga uma skin bonita. Tá, prejuízo. Vamos abrindo aqui, vamos ver. Eu, cara, na minha resposta, essa caixa não vai ser tão legal, cara. É aquilo, eu, como eu fiz a maratona de testar todas as caixas da Valve aqui no CSGO.net, é, tamo nas últimas e foi poucas as caixas que foram muito boas, tipo a CS20. É que, cara, é caixa da Valve. A caixa feita pela Valve já é ruim, tá ligado? Então, no CSGO.net ainda, você ainda sai com... Ela é melhor ainda, muito melhor que na Valve. Na Valve, você abre mil reais lá, você vai sair com 10 reais. Aqui, se você abre mil reais, você vai sair com 700 nessa caixa. E você nem sai no prejuízo, às vezes, por causa do bônus de 50% do CSGO.net. Que é 35% do código amigo, mais 15% do nick. Só que, mano, tem caixas muito melhores pra você gastar. Aí, se for gastar, né, cara? Tipo, caixas exclusivas do site. Elas já são feitas, porque são melhores que a da Valve, cara. Mas é que, eu tenho gente que gosta de abrir, então vamos fazer o teste delas aí. Bison Antique. Três e onze. Três e onze. Dois e quarenta. Dois e cinquenta. Módule. Dois e quarenta. Quatro e vinte. Dois e quarenta. É. Tá, mano. No final, veio uma Torque, um Profit. No final, a última caixa foi o Profit grande que a gente teve. Cara, cem dólar gastos, ganhamos oito e sessenta e sete. Horrível. Horrível essa caixa. Não compensa vocês abrirem essa caixa. Sinceramente, tem outras caixas ótimas no site. Se quiser abrir, abre no máximo quatro dela aí, mano. Vai que você ganha uma Hudson, mas é aquilo, mano. Caixas da Valve aqui, algumas são boas, outras são péssimas, por ser da Valve, né, velho. E tem outras caixas ótimas aqui, que eu recomendo pra vocês. Então, abram qualquer outras caixas aí. A Bitcoin é muito melhor e é o mesmo preço, velho. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, utilize o código amigo aí pra ganhar um brindezão, mais um bônus, vem top, é nóis. Valeu! Tchau, 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 tchau.